Piso salarial da enfermagem é aprovado por unanimidade no estado de Alagoas. A Assembleia do Piauí aprova as 30 horas para a enfermagem do estado. Estas são as principais notícias no site do Conselho Federal de Enfermagem, do COFEM. E você, sabia que alguns estados estão discutindo o piso salarial da enfermagem e as 30 horas da enfermagem? Inclusive já aprovaram estas propostas. Quer saber mais sobre a valorização da enfermagem? Então fique comigo e acompanhe este vídeo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Sou Wilson Brun, enfermeiro e professor do curso de enfermagem e dos programas de residência multiprofissional. E o vídeo de hoje é sobre as notícias do piso salarial e das 30 horas da enfermagem em alguns estados do Brasil. E até agora, em Brasília, estes assuntos caminham a passos lentos. A passos de tartaruga. Na verdade, o piso salarial está em uma fase, vamos dizer assim, mais fácil de ser aprovado. Passou recentemente no Senado, o PL 2564, e agora tramita na Câmara Federal. Este é o PL que está na moda e todo mundo falando dele. Inclusive, no próximo vídeo eu trago mais informações sobre esta proposta, lá na Câmara Federal. Já as 30 horas, que é o PL 2295, esse está enrolado, está no esquecimento, lá na Câmara Federal. Mas enquanto os deputados federais não dão uma resposta à sociedade brasileira, os estados, ou melhor, alguns estados, vêm discutindo o piso salarial e as 30 horas da enfermagem. E é sobre isso que eu falo agora, neste vídeo. Mas o que acontece se um estado aprovar esta lei e o Parlamento Federal, a Câmara Federal, não aprovar? Vira lei mesmo assim? Algumas pessoas têm estas dúvidas. Na verdade, vira lei sim. Os estados têm autonomia e os deputados estaduais legislam para os seus estados. E após a Assembleia aprovar uma lei, o governador do estado sanciona ou veta esta proposta. Se sancionar, pronto. Aí sim vira lei, é publicado, geralmente em 30, 60 ou 90 dias, passa a vigorar a lei estadual. E agora eu falo qual estado aprovou o piso salarial e qual estado aprovou as 30 horas. O site do COFEM divulgou nesta última terça-feira, dia 21 de dezembro, a seguinte matéria. Piso salarial da enfermagem é aprovado por unanimidade no estado de Alagoas. A Assembleia Legislativa do estado aprovou, nesta segunda-feira, 20 de dezembro, o projeto de lei 603 de 2021, do deputado estadual Davi Maia, que garante piso salarial aos profissionais da enfermagem. Agora a matéria segue para a sanção do governador ou veto. Isso pode acontecer ainda neste ano de 2021, pois o governador agora tem 15 dias para dar uma resposta à Assembleia Legislativa do estado de Alagoas. E aí sim o projeto efetivamente vira lei. Lembrando que este vídeo está sendo divulgado no dia 23 de dezembro. Pode ser que até lá já tenha sancionado a lei ou o governador espera para fazer isso no ano de 2022. E os valores do piso salarial lá no estado de Alagoas serão escalonados entre 2022 até 2025. Para o enfermeiro, o valor do salário mensal é de R$ 3.000,00 no ano de 2022. R$ 4.350,00 nos anos de 2023 e 2024. E a partir do ano de 2025, o valor de R$ 4.750,00 mensais para o enfermeiro. Para as jornadas de trabalho superiores a 30 horas semanais, o piso salarial terá a correspondência proporcional. Para os demais profissionais da enfermagem, os valores são os seguintes. R$ 1.800,00 para o técnico de enfermagem, R$ 1.200,00 para os auxiliares de enfermagem e parteiras no ano de 2022. Em 2023 e 2024, os valores passam para R$ 2.610,00 para o técnico de enfermagem, enquanto para os auxiliares e parteiras, o valor de R$ 1.740,00. A partir de 2025, o técnico de enfermagem passará a receber R$ 2.850,00 e o auxiliar de enfermagem e parteiras R$ 1.900,00. Esta foi a proposta aprovada na Assembleia Legislativa. Mas me diz aí, o que você acha destes valores? Comente aqui, deixe a sua opinião. E as 30 horas, enfermeiro, qual Estado aprovou? Também no site do COFEM, divulgado no dia 20 de dezembro, a matéria dizia o seguinte. A Assembleia Legislativa do Piauí aprova as 30 horas para enfermagem do Estado. Nesta segunda-feira, 20 de dezembro, a Assembleia Legislativa do Piauí aprovou o projeto de lei nº 56 de 2021, que dispõe sobre a regulamentação da carga horária de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem da rede estadual. Veja bem, são apenas os servidores, os trabalhadores da rede estadual. No caso profissionais da rede municipal e profissionais de enfermagem da rede privada, não tem nada de 30 horas. Você está falando sério? Ih, rapaz. Pô, descaro. Parabéns pela rede estadual do Piauí pela conquista das 30 horas, uma conquista desejada há muito tempo. O governador do Estado do Piauí também deve sancionar esta lei. Vamos esperar que aconteça logo e as 30 horas da enfermagem vire lei e seja uma realidade. Lembrando que esta pauta às 30 horas é a mais antiga da enfermagem. Desde 1999, a enfermagem tenta aprovação em Brasília. A proposta passou pelo Senado e está desde 2000 na Câmara Federal. Inclusive, eu falo sobre este tema aqui no canal, eu vou deixar no card este vídeo para que você acesse e assista depois. Mas me diz aí, no seu estado estão discutindo as 30 horas e o piso salarial, seja no município, nas câmaras municipais, na Câmara dos Vereadores ou nas assembleias, no caso, os deputados estaduais? Comente aqui e deixe o seu recado. Bem, gente, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Isso é muito importante. Ajuda a gente a crescer aqui no canal. E você que chegue agora, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho e receba o nosso conteúdo toda semana. E agora chegou o Seja Membro. Clique aqui, seja membro e tenha conteúdos exclusivos aqui no canal. E se preferir, siga as minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.